Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Lucas Araújo, hoje vamos reagir a um vídeo do meu canal, reagir a um vídeo antigo, se vocês quiserem comentem, hashtag FNAF, se vocês quiserem que eu volte, pode voltar, se vocês quiserem né rapazes, deem muito like nesse vídeo, se inscreva no canal que é novo, vamos bater 10 mil, compartilha com todos os amigos, compartilha aí, vai ajudar o canal, beleza, estamos juntos, bora assistir, já faz tempo que eu não assisti minha, minha segunda temporada, primeiro episódio de Five Nights, no Friday 2 no meu canal, beleza mano, caramba mano, faz tempo, mas bora, bora reagir, top, é isso, bora, muito obrigado, Agora, tem um minuto, vamos reagir, aí, a vez, ele vai ir 2, 1 o meu récord, né? Vem embora Bora Ah Ah Peraí, peraí Chegou, mano Chegou Caramba, que da hora, mano 2 na série, de pior de 1 Eu não tinha uma boa qualidade Olha os desenhos, mano Fazia muito tempo Olha o vídeo Vamo Olha, eles tocam E quem dirige é o Fox Bateu Bateu, meu deus Prontinho, eu não consegui Mano, eu não consegui Não, vai pegar Pô, gente, não, não Pai de mudar, mano Tô olhando vocês Tô de olho Tô de olho Olha nos comentários Comente Vocês querem Que eu volto Eu tô em Knaf6 Quero eu volto em Knaf6 ainda Tô volto Tô volto, tô volto Mas, tipo, mano A série antiga, mano Mano, era muito bom O Rodrigo até O Rodrigo até O Rodrigo até Tô... Tô... Tô vindo com a Baramba O Rodrigo até Nem eu trouxe Baramba Vai vencem no fone Dois Que isso, olha Top demais Ai 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 O Fox Não está Mano Olha Eu... Vamos ver não olha não o carro mano o carro é um lado era um lado né lembrando que era um lado era um lado aqui mano não chegava no modo seguinte eu cheguei no nada lá no lado do lado e aconteceu isso mano o carro mano hoje e foi eu entrava dentro do carro top eu peguei isso eu fiz um corte isso aí eu fiz um corte o tempo de né eu de gravação não teve muito erro né olha eu um erro aí aqui eu não consegui nem pular ele foi no shift e não conhece muito rapa beleza que gravou comigo mano nossa vamos a música para vocês não tá pegando mas por que uma música não que isso mas da direita eu acho que eu não tava rodando a música para vocês mano nossa tinha 237 inscritos mano olha hoje em dia cara quase 10 mil mano top top nossa mano cara mano aqui ficou eu lembro que ficou alguma coisa aqui o balão boy eu não lembro você se você se lembrou que teve nessa parte o qual o personagem que apareceu com a imagem que apareceu aqui eu não sei eu esqueci eu não sei qual vai deixar no ar mas aí que personagem não que animatronic ficava aí que apareceu aí se você ficou no canal até agora que personagem é aí que personagem que animatronic fica aí nem aí comentou então eu vou ver se acertou eu a gente pode todo mundo nos comentários então comente pra caramba comente pode rodar no comentário o cara e é qual é a mesma imagem que sobrou e ainda pegava ou a mãe da hora aí eu vou e isso é o pior é isso aqui ó power direto o é que falou muito baixo o que aconteceu mudamos motivos e depois depois acho que na hora do final é não lembro eu não lembro direito o que aconteceu o mais estava top mas depois do segundo vídeo vocês querem que eu reage o segundo episódio ou o primeiro episódio da terceira temporada eu posso fazer o youtuber que vocês querem que eu reage só comenta só comenta que youtuber quero saber que youtuber que vocês querem que eu reage beleza caramba não é tudo bugado é tudo outra ó tudo bugado aqui vocês estão vendo tá tudo pessoal Mano Opa Mano Acharam os jogos Mano, eu lembro Nossa Fez meme Alguém Ó Você fez meme Onde você fez meme Antigo Lá no grupo de esportes Entra lá Que nós vamos bater Finalmente Acho 200 seguidores Eu acho Lá mano 200 pessoas que estão lá mano O show tá parado mano Mas se você entrar E começar a conversar mano Toda hora Entre vocês mesmos E que é sem Eu vou te conversar Mano Eu vou mandar salvo Todo mundo Errado Eu entro em call lá Então mano Aproveita e aproveita Quando eu entro em call Eu entro em call E vocês podem conversar Vocês podem conversar comigo Beleza? Eu vou conseguir Mas salvo de vigia mano Que pena Que pena Tchau Tá bom Paguei Mano Caramba Mano Eu passava por dentro Por dentro Ele passava por dentro De tudo Ninguém o sistema é esse top é o top eu acho que já teve uma tranca ea indústria não aparecer né mas acho que não foi usado o lucro o vencedor para fazer os grandes pontos e eu acabei não fazendo tipo mano na real na real hoje na final não era para nem existir era um vídeo que eu ia fazer de final um vídeo só eu acabei fazendo uma série o que eu vou gostar pra caramba mano eu não vou mentir a ser nato bom 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 foi a graça ao fio e nath o friday que eu cresci no local realmente mano olha mano e isso é um erro e eu bati no fox e o que aconteceu esse ano eu senti a dor ele era ele era de pé eu bati nele não doer e eu passava por mesas e eu dou a capitão de todos os dois ó hoje porque eu não cheio do qui né os dois vão passar o inspirado e depois de terminar ó continua lá não continua não a pontinha o cair que um balde a manhã que a parte 2 tá se vocês querem que eu possa trazer a parte 2 a definir 2 nenhum canal eu acho que vocês vão querer mas terceira temporada de primeiro episódio vocês vão querer então não mais que vocês curtam gostaram desse vídeo é isso deixe o like se inscreva no canal compartilhe tamo junto é isso vamos lá falou tchau e fui deixa o like se inscreve no canal compartilhe se você gostou desse vídeo muito forte hein tô fazendo academia que isso E aí